A verdade me encontrei no teu mundo, juro, juro Que meu coração é fraco nas escolhas E viajo quando estou contigo, baby É que o meu sorriso depende de ti Eu acho que não vai mudar pra mim Tentei ocultar mas não consigo Prometo não chorar Prometo não chorar quando estiver esperto Hoje eu tô apaixonado, tô a ficar esperto Vai ter que namorar, me animar, me dar Baby eu sou teu fã Baby já viste que eu sou capaz Da o mundo, da tudo Baby, what are you? Baby, já viste que eu sou copa? Se eres o meu lado oposto, baby Que se diz o que não era suposto, hey Desenhar esses dois contornos, hey Baby, eu confesso que eu sou teu fã 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 Baby, eu sou teu fã Eu sou teu fã Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu fã Baby, eu sou teu fã Eu sou teu, mano Eu sou teu, mano